Eita Ela aperta, me ajeita Encaixa assim, meio torto, com a mão direita E cora a cara quando eu escancaro Agora sim Senta Lenta Mente nos lábios, me azeita Ela se curte, ela se deleita Me prende quando pede educadamente Vai entrar, entrou E toda vez que eu me encontro dentro É como se eu me sentisse no centro do mundo com ela E cada segundo da gente é pra sempre Já era, já era Aquele meu coração vagabundo Se eu me dou metade Ela pede tudo e eu todo Me enfio fiel nessa seita Um tempo se abre Quando ela se deita Eita Eita A gente se prova Se aproveita Eita A gente se acerta Se aceita Eita Eita A pele junta Junta Sente Cada salobra Palavra Suor, saliva Lambida Língua melada E ela ali lambuzada Pede maliciosamente Entre Entrou Entrou E toda vez que eu me encontro dentro É como se eu me sentisse no centro do mundo com ela E cada segundo da gente é pra sempre Já era Já era Aquele meu coração vagabundo Se eu fico no raso Ela pede fundo Me afundo a joelho Numa fé perfeita Um tempo se abre Quando ela se deita Eita Eita A gente se prova Se aproveita Eita Eita A gente se acerta Se aceita Eita Eita